Como reagir a alguma mensagem recebida. Existem algumas reações que a gente consegue fazer. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pegar o meu celular aqui rapidinho. Eu vou só responder essas mensagens aqui para chegar aqui para vocês. Eu vou responder aqui falando. Olá. Vai começar a aparecer aí. Tudo bem. Boa tarde. Pronto. Eu mandei três mensagens através do meu celular aqui. Só aparecer aqui para a gente. Tá bom? Tá aqui. Só para aparecer aqui para a gente. Para todo mundo ver como é que a gente faz para reagir. O reagir, o que ele é? Quando a gente passa aqui o cursor na frente, ele nos dá três opções. Umas figurinhas, que é de reação. Ele tem como responder. E ele tem mais três pontinhos, que é demais. Que se eu apertar mais, ele me dá a opção de encaminhar, copiar e denunciar. Só que eu quero reagir. O reagir é na figurinha. Tá vendo? É no roxinho aqui. Que se eu apertar, apertei. Ele me dá as opções para reagir. Ah, esse olá, eu quero reagir com o coração. Não, ó, apertei. Olha aqui embaixo. Apareceu um coraçãozinho. O tudo bem aqui, ó. Eu quero reagir, ó. Vou apertar na figurinha, ó. Apertei. Eu quero reagir com uma risada, ó. Ó, apertei. Olha aqui embaixo o que apareceu. Embaixo da mensagem que eu reagi. Ó, tá aqui, ó. Apareceu o riso, né? A figurinha do riso. Então, é assim que a gente faz para reagir. E tem uma outra coisa aqui, ó. Se você passar o mouse aqui, né? O cursor aqui do seu computador. Nos três pontinhos, ó. Apertei nos três pontinhos de mais. Ele não me dá a opção de cancelar envio ou de excluir. Né? O de cancelar envio, ele já não vai dar porque não fui eu que enviei. Foi o outro perfil que mandou essa mensagem aqui para mim. Então, olha só. Ele não me dá a opção de excluir aqui. Por quê? Só quem pode excluir a mensagem aqui é quem me enviou. Eu não consigo excluir aqui pelo computador. Eu consigo reagir, eu consigo responder, eu consigo encaminhar, consigo copiar. Posso até denunciar. Mas eu não consigo excluir aqui, tá? É uma mensagem que alguém me enviou, tá? Eu estou falando da mensagem, ó. Um por um aqui. Essas aqui eu não consigo, tá? Não é possível fazer isso, tá bom? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo que não tem a opção de excluir. Ok? Então, eu vou fazer isso, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? Tchau, tchau. E aí